Já de volta do nosso comercial, já estou aqui nessa oficina de óculos, um lugar bem gostoso, mas muito curioso ao mesmo tempo. Dr. Óculos, Leonardo Mira. Ele é técnico em restaurações de óculos, restaurações e conserto de óculos. Não sei se eu falei certo, mas é mais ou menos isso. Nunca fiz matéria a respeito do assunto. Eu achei bem diferenciado, por isso que eu entrei em contato com o Leonardo pedindo se ele tinha um tempinho para falar com a gente a respeito do seu trabalho. Que com certeza muitas pessoas têm aquele óculos, aquele óculos em casa e que está estragado e não sabe aonde mandar arrumar. Danificou e a gaveta usa. Mas aqui em Foz do Iguaçu, até a toda a região, toda a região, se você tem esse óculos danificado em casa, tem o Dr. Óculos. Ele restaura para você. Ele é técnico em restaurações e conserto de óculos. Tudo bem contigo, Leonardo? Tudo bem, Tamirice. E com você? Tudo bem, tudo bem. Prazer em te conhecer, pessoalmente. Ficou honrado com a sua presença aqui e a todos que estão acompanhando. Vamos começar, diz que tudo tem um começo. O que que levou você a ser Dr. Óculos? Você foi fazer curso? Você se interessou em algo diferente? Você já tinha visto? E daí você pensou, é a minha área. Porque você trabalha numa ótica. Daí eu falei assim, acho que eu vou unir o útil ao agradável. Conta um pouquinho a tua história. Exatamente. Eu busquei isso através de que eu encontrei em um momento que eu necessitava de um reparo em um óculos que eu usava. Onde eu entrei em contato com várias pessoas e ninguém conseguiu resolver o meu problema. Falei, como assim? Algo está errado. Onde eu procurei me especializar. Fui, viajei, me especializei e onde eu trouxe isso para a Foz. Que é Foz e região que eu faço esse atendimento e trago os óculos que está com defeito ou, enfim, necessitando de algum conserto. Eu trago o óculos que está na gaveta ao uso novamente. Exatamente. Ah, ótimo. Porque tem muitos óculos de uma marca muito boa. Exatamente. E às vezes você vai levar na ótica e daí a ótica fala assim, olha, nós não arrumamos, não tem como, não temos equipamentos para isso. Volta para a gaveta e você volta frustrado também. Agora, você tem equipamentos diferenciados. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui mesmo. Aqui, no meu lado, eu tenho aqui esse... Isso, melhor assim. Eu tenho aqui este maçarico. Ele é hidrogênio, ou seja, eu não uso gás aqui. Ele tem esse reservatório onde contém a água e o aditivo para fazer, remover o oxigênio da água. Onde eu utilizo ele aqui para fazer as soldas em óculos, por exemplo, de metal que quebrou. Então, eu uso este aparelho aqui para fazer a solda. É um aparelho onde ele sai uma chama de até 3 mil graus Celsius na ponta dele. Nossa, é a potência. É a potência. É o que o óculos precisa para poder fazer algo preciso e sem danificar a maior parte da peça. Porque, dependendo do local que leva, ele faz a solda em um outro aparelho onde queima toda a peça, sabe? E aqui é uma solda mais precisa, onde eu também não danifico o restante da armação. Compreende? Então, aqui é um maçarico de alta precisão a hidrogênio, da Hidrogen. É este aparelho aqui que eu estou... Que interessante. Daí tem um pequenininho lá atrás, aquele branquinho. Isso. Esse daqui é um extrator de parafuso. Em várias ocasiões, nós vemos a situação de... Espanou o parafuso. Por mais que eu tente com uma chave tirar, não é possível. Então, eu venho aqui e faço a remoção do parafuso sem danificar a peça e removendo com facilidade e tranquilidade o parafuso danificado. Interessante. Agora, vamos àquele pretinho aqui. Esse daqui são conjuntos de alicate. Essas alicates todas precisam ir para fazer a cirurgia dos óculos? Exatamente. Para que o seu óculos venha ter os ajustes e o conserto necessário, é necessariamente as ferramentas corretas. Eu não consigo fazer também os consertos sem as ferramentas corretas. Então, aqui, um alicate, por exemplo, um alicate de bico, para ter acesso a cantos, né? Que com um alicate de ponta reta eu não consigo. Sim. E várias outras aqui, por exemplo, esse daqui é para fazer a curva na ponte do óculos. Por exemplo, aqui eu estou com o óculos, vou fazer uma leve curvatura nele, onde eu encaixo ele perfeitamente. Isso também não danifica, não tem perigo de quebrar. Exatamente. Ou descolar até da própria armação. Por que que a, acho que é a haste, né? Que vai... Plaquetas. Plaquetas. Isso, as hastes. A haste e as perninhas do óculos, vamos falar assim para o pessoal entender. Isso. Então, as plaquetas. Por que que a plaqueta, com o tempo, ela vai mudando de cor? Ela vai ficando amarelada e escura, ela vai ficando verde, ela vai ficando azulada, sei lá o quê. E por quê? Isso acontece com o próprio tempo, tá? Umidade, tudo isso influencia. O suor, no caso, porque... Principalmente. Eu gosto muito. Principalmente. E o correto é, lavar com água e sabão. Fez o uso do óculos ali durante o dia, faz uma lavagem com água e sabão. Pode ser o sabão líquido, pode ser... Dificilmente fazem. Só se for uma boite. Ninguém faz isso, na verdade. E a própria... O próprio clima, né? A umidade, o calor, o frio, isso influencia na mudança ali da cor do material. É necessário daí fazer o quê? A substituição, por exemplo, aquelas plaquetinhas, eu tenho elas aqui em forma de silicone, onde ela apoia e dá o conforto também, tá? Então, ela é bem tranquila. Amarelou, ou quebrou, ou aconteceu algo, fazemos a substituição dela e volta a ter o conforto novamente dessas plaquetinhas, tá? E é uma peça bem conta, com certeza, né? Sim, com certeza. Agora, tem como eu trocar a haste do meu óculos? É possível. É possível? É possível. Eu quero colocar diferente. Porque tem a haste que ela vai, depende, ela vai partindo, né? Não sei se é um couro, o que que é, mas ela vai danificando. Tudo isso dá pra arrumar? Sim, é possível, desde que, porque cada armação, ela tem um encaixe diferente, né, na chaneira. Por exemplo, aqui eu fiz a remoção dessa haste, deste óculos, e aqui, por exemplo, é possível substituir, quando acontece de quebrar essa ponteira, é possível substituir por uma nova. Mas, se caso aconteceu algo e gostaria de substituir a haste por completo, é possível também, tá? Mas, aqui, normalmente, nós fazemos a substituição desta ponteira. O nome dela, por inteiro, é haste? Isso, por inteiro é haste. E aqui, somente, é a ponteira. E cada armação, ela tem um sistema de encaixe aqui, chamado chaneira, onde temos a articulação. Sim, porque ela tem que ter um movimento. Exatamente, tá? E aqui, é possível substituir, desde que faça a substituição por um modelo parecido, né, por um modelo igual ao da óculos. Risco de óculos? Riscos. Porque tem óculos que é tudo bem, é baratinho, você, né, já descarta, mas tem óculos que são muito caros. Sim. Tem como tirar risco? Isso, eu diria, assim, que várias pessoas entram em contato comigo perguntando... Eu imagino, acho que a maioria. Sim. E, neste caso, há uma ocasião apenas que é possível amenizar esses riscos, sabe? Quando o óculos, ele contém tratamento antirreflexo. Onde, neste caso, danifica mais as camadas do tratamento antirreflexo, compreende? E é possível fazer, remover o tratamento antirreflexo, sabe? E o que danificou nas camadas, sai praticamente tudo. Agora, o que afetou o material da lente, infelizmente, não é possível remover. Isso é para óculos de sol? Para óculos de grau. De grau. Isso. Então, os dois são complicados para tirar riscos? Sim, sim, os dois. O óculos de sol, desde que ele também contenha tratamento antirreflexo, compreende? E isso, quando que o óculos tem tratamento antirreflexo? Hoje, a maioria dos tratamentos contém, a maioria dos óculos de sol contém tratamento, mas quando a pessoa manda fabricar e aplicar o tratamento antirreflexo, aí sim tem certeza que tem o tratamento. E é possível remover, sabe? Remover o tratamento sem danificar ali a lente. Porque é difícil, eu acho, você encontrar uma pessoa que use óculos, que faz o uso de óculos contínuo e não estar com a lente riscada, né? Certo. E a pessoa até acostuma já com os risquinhos e... É, o que que acontece, Tamiris? O óculos, ele risca mais devido a pessoa não ter um uso frequente na realidade, sabe? Por exemplo, se eu uso óculos, se eu preciso de usar óculos e uso ele o tempo inteiro, ou seja, eu não tenho tanto movimento de remover, retirar e vestir o óculos, e nesse processo de tirar e vestir o óculos, eu deixo em qualquer lugar, eu deixo em algum lugar onde acontece alguma coisa de sentar em cima, colocar algum objeto em cima, ele cair, aí sim ele vem arriscar, sabe? Mas se eu tenho uso frequente, eu acordei de manhã, vesti o óculos e retirei só apenas à noite na hora de dormir, eu não vou ter problema em relação a arranhar o óculos. Claro, também em relação ao modo de limpeza, que é muito importante. Muitas pessoas acabam pegando e limpando na camiseta. Esse processo está totalmente errado, sabe? Contém poeiras nas lentes, na camiseta, onde vem arriscar. Então o processo é o quê? Então às vezes ajudar complica. Complica. Então sempre fazer, nós por exemplo, cedemos um líquido de limpeza, vai aplicar nas lentes e fazer a limpeza e a secagem com um lenço de papel. E está resolvido o problema. Então o lenço de papel é melhor. Usando o spray que tem o limpa-lentes. E onde que eu compro o limpa-lentes? Em óticas? Em óticas. Ou você tem para vender? Também. Ah, também? Também. Mas em óticas encontra. Aqui eu estou com um que é um pouco maior, mas em alguns casos você encontra um menorzinho. Tem casos também que, por exemplo, com licença, deixa eu pegar este daqui. Estes daqui são um lenço umedecido, onde ele já substitui este líquido. Ah, foi isso que eu ganhei da sua esposa. Isso. Onde ele já substitui aqui, ele tem o papel e ele já é umedecido com este líquido. Muito prático. Pode colocar no bolso, pode colocar ali em qualquer lugar. E quantos vêm na caixinha? 30. 30 unidades você consegue ter aqui. É um lencinho por vez. É um lencinho por vez. Não dá para reaproveitar, viu gente? Não, não. O líquido que está aqui dentro, ele seca meio que imediato. Só para o momento. Isso. E é imediato. Sabe? Então é feito ali a limpeza. É possível ali utilizar uma dica, porque aqui na própria caixinha dele aqui, ele vem aqui mostrando para óculos, câmera, enfim, você pode depois de usar o óculos, limpar o óculos, limpar a tela do celular, limpar alguma coisa. Então eu posso usar até para as lentes das minhas filmadoras. Com certeza. Aí, acho que eu já vou levar a caixa. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o comercial e eu volto já já com o Leonardo Miro, Doutor Óculos. Volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entra nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta ao nosso comercial, vamos continuar então conversando com o Leonardo Mira. Ele que é Doutor Óculos. Vamos continuar. Você tem um outro maçarico. Isso. Que não é tão potente quanto o outro. Exatamente. Esse aqui é um maçarico portátil, onde eu também consigo ter o mesmo serviço desse daqui. A mesma. Porém, não a mesma precisão. Esse maçarico, por exemplo, ele tem aqui, chega a 3 mil graus Celsius, o poder de fusão dele. Enquanto esse daqui a 1.200 graus. Mas, eu consigo ter o mesmo resultado. Porém, como eu havia mencionado, esse daqui é um poder de precisão. Sim. Já a chama desse maçarico aqui, ele é maior, onde vem a queimar mais a peça. Por isso, eu opto por ter... Eu tenho essa como opção, mas eu sempre utilizo este daqui. É mais interessante. Aquele aparelho aqui perto de você, esse branco, o que é? Esse daqui é um aquecedor. Aquecedor. Isso. Ele é utilizado para fazer os ajustes dos óculos. Por exemplo, um óculos como este meu, que é um óculos de acetato, se eu tentar fazer qualquer ajuste aqui, eu vou quebrar ele. Então, é necessário que eu faça o aquecimento dele. Ah, é assim que a gente tem então? Eu vou fazendo o aquecimento dele aqui, e eu não posso deixar muito parado. Porque senão... E o que é produto que você tem ali? É vidro? Aqui dentro contém esferas de vidro, onde é aquecido, e eu consigo fazer aqui o ajuste da peça sem danificar ela. Ótimo. E aquele azul do lado? Esse daqui é um ultrassom, onde nós fazemos a higienização dos óculos. Essa higienização é uma limpeza profunda, onde também nós livramos os óculos contra fungos e bactérias. É um aparelho muito útil na limpeza. Até porque, assim, no dia a dia, no nosso dia a dia, nós acabamos contraindo poeira, contraindo alguma coisa, no óculos, eu digo, né? E aqui nós fazemos essa higienização e, além do mais, livrando os óculos aí contra fungos e bactérias que estão próximos dos nossos olhos, do nosso nariz. E é verdade, né? A gente nunca para para pensar nisso. Nosso rosto, né? O suor e tudo mais. Exatamente. As mulheres, maquiagem e tudo mais também. Isso aí complica um pouco, né? Exatamente. Ajudar a ter os fungos e bactérias. E o branquinho? Este branquinho aqui é utilizado para fazer a cura da resinagem em alguns óculos, mais precisamente como este que eu também estou usando, que é de acetato, dependendo se quebra e é necessário fazer uma resinagem, aí eu faço a resinagem e aqui eu coloco ele para fazer a cura, ou seja, secar ele com rapidez para que eu possa ter agilidade na entrega do serviço, na entrega do óculos quebrado. Bem interessante. Bom, aqui tem bastante óculos na frente, tudo com papelzinho em cima que são todos de clientes. Exatamente. Estão prontinhos para você entregar. Nós temos um aparelho aqui grande que eu perguntei até para você antes. Tem esse aqui, né? Isso. Esse aqui e depois falamos desse. O que é esse aqui? Esse daqui é um motor de suspensão. Onde eu tenho na monta dele aqui... É bem interessante esse aparelho. Sim. Esse daqui é muito útil também. Sem esse aparelho aqui eu não consigo fazer muita coisa também nos óculos, tá? Nossa. Por exemplo, quebrou a molinha do óculos, tá? Em muitos casos eu pego ele e quebrou a molinha. Então eu coloco aqui uma fresa onde eu trabalho para remover a molinha quebrada dentro da haste, sabe? E remover. Também coloco aqui um disco de corte onde eu tenho que fazer um outro corte para determinada precisão ali no óculos. Disco é um tipo só? Ou você tem vários tipos? Temos vários tipos. Por exemplo, eu tenho aqui também esse daqui já é um disco mais fininho ainda, tá? Dependendo do que for necessário fazer. Esse daqui é... Ultra fine. Ultra fine. Fino igual um papel. Esse daqui. E aqui, dependendo do que eu preciso de fazer, eu substituio ali a ponta e faço o serviço necessário no óculos. E aquele? Grande. Esse daí eu utilizo para fazer o polimento nos óculos. Deixar ele bonito e com brilho. Deixar ele bonito e com brilho. Muitos óculos... Como o novo. Exatamente. Muitos óculos ali acabam perdendo, né? O seu brilho, acabam perdendo a sua boniteza, vamos dizer assim, né? Mas é verdade, vai perdendo a beleza, né? Exatamente. E, por exemplo, se eu... Este óculos aqui, em partes, eu estou finalizando ele e eu vou fazer aqui a galvanoplastia, ou seja, o banho de ouro. Fazer ele ficar douradinho assim, novamente. Sabe? Sim. E aqui, eu vou fazer o processo de lixamento nele e após o lixamento eu vou fazer o polimento porque eu tenho que preparar a peça antes da galvanoplastia. A armação enferruja também? Enferruja também. Ela acaba oxidando com o tempo. Principalmente em ocasiões que as pessoas vão à praia, né? E a maresia, o sal ali da água... Mas depois que tem que adonificar o óculos. Exatamente. Então, assim, uma dica. Quem for na praia, após voltar da praia, volte, lava a água com água e sabonete. Pode ser o sabonete líquido. Ah, sim. Mas tem que tirar bem aquele resíduo. Tem que tirar bem aquilo, sabe? O interessante é se passar em uma ótica mais próxima e pedir pra eles fazerem uma limpeza por ultrassom onde, para fazer a limpeza nesse ultrassom é necessário remover as lentes do óculos para que faça uma limpeza interna. Sabe? Porque acaba acumulando aqui dentro e onde é feita essa limpeza. Então, remover as lentes para ter ali uma qualidade a mais na limpeza. Agora, se eu tenho um óculos, aquele óculos bonito mesmo de marca famosa, mas a lente está toda arriscada que nós já falamos, tem como eu tirar essas lentes e colocar uma outra lente nesta armação para aproveitar a armação? É possível, é possível. É possível tanto lentes originais como a da marca mesmo, ou temos lentes também hoje no mercado que tem a mesma qualidade, sabe? A proteção contra os raios UVs e com o preço mais acessível pois não sendo ela da sua marca, né? Da sua respectiva marca ali. E é possível você optar por essas duas opções. Sim, isso é muito importante. nós estamos aqui, nós somos vizinhos do Paraguai, né? Não vamos falar mal de vocês não, viu? Vocês têm muitas coisas lindas, maravilhosas que vocês vendem e que eu gosto muito. Mas tem que prestar muita atenção também quando se compra um óculos no Paraguai. Às vezes o modelo é lindo, deu certo com o seu rosto, combinou com você. Mas tem que ter uns cuidados especiais também, né? Com certeza. Porque se tratando da saúde visual, muitas pessoas não têm o conhecimento disso, né? Então, assim, os óculos principais, vamos lá para um exemplo, óculos solar. Comprei um óculos solar no Paraguai. O óculos solar, ele não tem a proteção do raio UV. Ou seja, quando nós... Mas todos eles, é geral isso ou não? Não, geral não. Porque a maioria que se vende nas bancas ali do Paraguai. Sim, nos camelôs. Isso. Se você for em alguma ótica ali e pedir por um óculos original, você vai ter um óculos de excelente qualidade. Com certeza. Agora, esses de camelô, esses das banquinhas ali, nenhum deles contém a proteção do raio UV, que é o que nossos olhos necessitam. É esse o perigo, né? Exatamente. Onde você vai colocar uma lente na frente do seu olho, o olho da pessoa vai dilatar e o raio UV vai entrar com força ali, sabe? comprometendo muito a retina, que é o fundo do olho onde se forma a imagem. Compreende? Então, é muito importante ter esse cuidado ao adquirir um produto. Porque nós estamos se tratando de saúde visual, né? Isso, eu digo assim, porque muitas pessoas não levam em conta isso. Até mesmo, não falando mal, mas tem muitos lugares, muitas óticas que acabam, sabe, não... Não tendo esse cuidado. Tendo esse cuidado. Então, assim, é importante você ir em uma ótica de confiança, é importante você estar adquirindo um produto de qualidade, porque, gente, se tratando da saúde visual, eu acho que não tem preço. E é verdade. Não tem o que pague você ter uma visão nítida e confortável. Verdade. Agora, não é só ter o óculos de sol, mas tem o óculos de grau, que eles vendem o óculos de grau no camelô. Então, ali você vai experimentando aquele que der certo pra você, já leva um papelzinho pra ler, já pega um jornal e vai colocando direto, esse deu certo. Opa, esse deu bem. Tem isso também, né? Tem isso também. Eu lembro que um amigo meu comprou um óculos assim, quebrou o dele e ele foi no camelô da cidade, né? Porque tem os camelôs que fazem todas as cidades hoje tem. Exatamente. E ele foi experimentando até que der certo um óculos pra ele. Isso é outro perigo. É um outro perigo, sabe? Porque assim, como eu falei, saúde visual é em primeiro lugar. Então, nada melhor do que realmente fazer um exame de vista. E no oftalmologista. Hoje temos aí o oftalmologista, o optometrista, né? Na verdade, tem tudo na mão que vocês quiserem no dia de hoje. Por isso que tem que cuidar, porque você está enxergando bem e de repente a sua visão danificada. E às vezes pra você recuperar ela de novo é complicado. Com certeza. Então, é bom prestar atenção. Não é? Com certeza. É isso. O que você gostaria de deixar aí pro pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando a gente? agora é a hora de você dar o seu recado. Aqui você não faz exames, nada? Não, não faço exames. Nada, nada, nada. Eu me especializei também, eu fiz, né, cursos onde eu sou optometrista também, formado, mas eu não atuo nessa área. Eu me encontrei nisso, sabe? Porque muitas pessoas estão precisando disso também, sabe? Temos outros profissionais, então assim, vamos lá. Uma dica, uma coisa simples, pessoal, sempre vestir e retirar os seus óculos com as duas mãos, tá? Muitas pessoas têm a mania de fazer este movimento. Vai danificando. Onde vai quebrar, desajustar, desalinhar, onde também contém ali uma visão desconfortável, tá? Dependendo da lente, é necessário que o óculos esteja alinhado, ou seja, reto e estável. Ele não pode estar escorregando. Então, para que o seu óculos mantenha o ajuste por mais tempo, sempre tira e veste ele com as duas mãos para que o seu óculos possa estar ajustado por mais tempo. Limpeza. Sempre fazer limpeza com água e sabonete. Não use detergente, não use água quente, álcool, não use nada disso, porque pode e vai danificar a lente de vocês. Então, é simples. É água e sabonete. Pode ser o sabonete líquido ou outro sabonete normal. Então, você vai fazer, molhar o óculos, vai aplicar ali, vai fazer o sabão na mão e pode, nas lentes e no seu óculos completo, tá? Para que você tenha, para que você tenha ali... E pode secar com papel. Pode secar com lenço de papel, papel macio. Papelzinho bem maciozinho para não delinear. Exatamente. E o pessoal vai... Tá, pode terminar de falar. Não, as duas principais dicas que eu diria é isso, tá? A limpeza e o manuseio. Porque esses dois fatores são, assim, os que mais comprometem um óculos, o remover, ele pode quebrar, além de desalinhar, desajustar e também a limpeza. Se você não fizer a limpeza correta, você vai riscar a lente dos seus óculos. Então, os dois principais são esses. Ótimo. Então, o Leonardo vai deixar os contatos para que vocês entrem em contato com ele. Se você se encontrou nesta situação, você que está aí com o óculos danificado na gaveta, mas gostaria muito que ele estivesse bom para você usar, para você poder desfilar com ele novamente. É a tua hora. Então, vamos lá. 045-9944-9717. Este número você vai estar falando diretamente comigo, tá? E também temos o outro contato. 045-9928-8806, tá? Onde você também pode estar mandando mensagem ou ligando para que nós possamos estar fazendo ali um orçamento para você, né? Via o WhatsApp mesmo, por exemplo. Os dois são o WhatsApp? Os dois são o WhatsApp, tá? Um é meu, o outro é da minha esposa, onde vocês também podem estar entrando em contato e podendo estar passando ali, por exemplo, uma foto, mandando uma foto e nós fazemos uma análise e te dar um retorno ali pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Pois é, chega de usar aquela perninha do óculos remendada com durapox, é isso, né? Fita isolante. Fita isolante, fita crepe, sei lá o quê. Então, não precisa mais disso. Agora nós temos aqui em Foz do Iguaçu o doutor óculos. Há quanto tempo você já está na área? Há um ano e meio fazendo o concerto, mas eu estou há 18 anos no ramo óptico. Sim, você trabalha numa ótica, né? Isso, isso. Ótimo. Então, pessoal, é só procurar e exufruir novamente do seu lindo e maravilhoso óculos. Muito obrigada por teu carinho, por ter aberto a porta aí da sua oficina para nós no dia de hoje para mostrar para o pessoal de casa o que nós temos na cidade, que muita gente não tem nem noção, né? O que nós temos. Exatamente. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Fico honrado com a presença de vocês e de vocês aqui na minha oficina e o que precisar, pessoal, pode entrar em contato. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Que Jesus te abençoe. Amém a todos nós. Amém. Eu vou ficando por aqui deixando o meu beijo, o meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamires somente para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.